Olha só pessoal, trazendo aqui mais oportunidade de vocês ganharem dinheiro. Vocês me disseram que gostam daqueles precinhos camarada, então tomem aqui preços bons pessoal. Sainhas aqui pessoal, a partir de 5 reais vocês compram com a gente aqui. E a Ariana pessoal, confecções, é a marca, o telefone que eu passo está bem aqui, 8, 1 Pernambuco, 9 na frente, 92, 70, 20 e 96. Pessoal, olha só, os copos estão aqui pessoal, esse copo é forrado aqui, excelente, está de 7 reais. Veja só os modelinhos que são diferentes aqui, de 7 reais, uma benção. Shortinho aqui pessoal, no tamanho maior, de 6 reais, uma benção aqui. Olha só os copos, muito bonito, já modificou o desenho, está de 7 reais aqui, como vocês estão vendo, olha só. Shortinho, agora olha essas saias, eu trouxe um ótimo demais aqui, bonito de tudo. Quero que vocês vejam esses copos daqui, a partir de 7 reais pessoal, esses copos aqui. E vou levar vocês na saia, fica aí que o box aqui é bastante pequeno, é grande, para mostrar os modelos. Olha só os modelos de expansão, diferente de tudo. E também pessoal, aqui a gente temos brusas, temos essa brusa aqui disponível, está aqui de 13 reais, então tem outras cores dela também. Olha só aqui, quero que vocês vejam isso aqui, deixa eu dar um tia aqui para puxar, olha só. Bem bonito aqui, show de bola pessoal, show de bola mesmo. Deixa eu voltar para cá para vocês verem essa mercadoria aqui. A saia que eu estou falando é essa aqui, 5 reais, que é a mesma dessa aqui, o valorzinho de 5 reais. Está vendo que bonito, é bem legal, então não perde tempo não. Olha só os modelos diferentes, esse tem um detalhe, um renda aqui, que vocês estão vendo. Bem legal, bem bonito mesmo, olha só. Temos tanto ela lisa, como temos ela estampada, um valorzinho de 5, está vendo que lindo. O scope continua de 7, esse shortinho aqui é show de bola. Adivinha o preço? Já vi o preço aqui. Chuta, chuta o preço desse shortinho aqui. Pessoal, o precinho desse shortinho aqui, ele está de 6 reais. 6 reais, várias estampas diferentes, olha só ele aqui. Olha só o shortinho. Está aqui pessoal, tudo cores variadas, como vocês estão observando. Bem legal mesmo, bem bonito. Olha só, várias cores. Está vendo que legal? Que maravilha. Pessoal, temos também ele, como é que se fala a palavra? 11 de manhã do meu bando gelado. Temático, né? Olha o Bob Esponja aqui, bem infantil mesmo. Então pessoal, vocês mulheres que gostam de manter a juvelidade através dos desenhos, de manter aquela nossa infância que nunca morre, tem que estar sempre o tempo todo alimentando ela, pessoal, que é o período mais feliz que a gente tem quando a gente é criança. Então não perde não, é uma maravilha. Então é isso, se você quer saber do preço, vamos falar do preço para vocês agora. O tecido, né? Pessoal, o short que a gente tem aqui no tecido, são três tecidos, suplex, canelado e micro fribra. O tamanho dele, vai achar até quanto, turma? O tamanho? O tamanho? O tamanho único, hein? GG. GG. Do P ao GG. Do P ao GG, excelente, show de bola. Essas saias aqui, o tecido dela, tamanho único. É de suplex. Essa saia de suplex, tem várias estampas, como temos ela lisa também, não é isso? Pessoal, olha só que churro. Show de bola. Mas essas calças, o senhor é trabalho com calças? São as calças ou não, é só para o destino. Ah, só para o destino aqui. Ah, ah, é... Como é que se diz? A partir de quantas peças? Pedindo para a entrega, para as discussões. Dez peças? Pessoal, olha só que maravilha. A partir de dez peças, a gente está enviando uns quatro que é para o meu Brasil. Então, aproveita essa oportunidade. Lembrando, pessoal, os quatro que aqui estão de sete reais, um mais limpo do que o outro. Então, não perde tempo, não. Sempre quando eu passo aqui, eu resisto e trago para vocês, porque o preço aqui é diferenciado. Eita, a moça aqui, deixa eu cair. Pronto, agora ficou menina, bem comportada. Então, é isso aí. Olha só, pessoal, o nosso box aqui é bastante extenso. E também tem ali, muitos shortinhos ali, um precinho ótimo demais. E o... Eu me confundi todo. E o Iriana, confecções, é preciso fazer isso. Pessoal, vai lá no estragão da turma, segue a turma lá. Estão postando várias mercadorias diferentes naquele precinho aqui. Só vocês viram aqui, hein? É, 81 Pernambuco, 9 na frente, 92, 70, 20 e 96. Pessoal, olha só, Calçada Miguel Arraio, Setor Verde, Rua P. O banco aqui é 1,95 e 1,96. Então, está aí a oportunidade, a oferecida. Lembrando, ao comprar, ao pedir, diz que ouviu através desse canal, para a gente ganhar o caro de nossos convencedores. Leve esse link para quem está começando, montar o seu loja, ganhar o seu dinheiro. E é claro, pessoal, lembrando, a gente é o Dubai das confecções. Vocês me pediram preço bom, está aí preço bom. Então, aproveita a oportunidade, pessoal. Aproveita a oportunidade oferecida. Olha só que linda aqui. Deixa eu focar aqui. Isso aqui, eu quero que fique aqui, pessoal. Não, aqui não. Uma foto bem bonita. Pronto aqui. Show de bola. Valeu, tamo junto.